Bom, eu escolhi um tema de uns meses atrás Aí eu resolvi mudar, porque todo mundo já passou por tanta experiência nesse assunto, todo mundo já tem tanta bagagem, eu falo que todo mundo já conhece, já passou, sabe o que é. Bom, mas mesmo assim, melhor ainda, porque dessa forma, o que estiver errado, vão me corrigindo. Então, vamos hoje começar aqui. O nosso tema hoje é fenômeno da morte. Eu creio que muita gente já passou por isso. Mas não é a primeira vez. Então, é o nosso tema familiarizado. Primeiramente, eu vou passar uma frasezinha, um ditadozinho dizendo que todos nós que estamos aqui, viemos morrer. Isso é um fato. E os que não vieram também. Então é algo, é um assunto que não adianta a gente querer fugir, porque ele pertence, ele é natural. O fato de falar, imórdica, não significa que ela virá. O medo de falar, significa, mostra superstição. E superstição está ligada ao desconhecimento. E desconhecimento está ligado à ignorância. Então, para que a gente possa melhor passar ou nos locais desconhecidos para a gente onde vai, para mim agora, hoje é desconhecido, eu não lembro muito bem ainda. Então, vamos estudar um pouco disso, ver o que acontece, como que é esse fenômeno, para que a gente possa perder um pouco desse medo. porque não tem como fugir. Uma pergunta para vocês. Você está preparado para a morte? Se a gente sabe o que vai acontecer, por que não se preparar? Por que fugir dela? Por que fugir dela? É um fato. E por que não se preparar antes? Por que chegar no momento? Geralmente, quando a gente chega no momento, a gente não está preparado. Aí vem o que? A preocupação, a desorganização, o destembeiro. Aí fica tudo louco. Né? Né? Alain Kardec, em O Céu no Inferno, para quem quiser estudar um pouco mais sobre a morte, é um ótimo livro, para acompanhar. Ele diz, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. Ou seja, nós temos que encarar-la de frente. Podemos jogá-la do lado, para trás. Ela está aqui, na nossa vida. Pelo menos é a única certeza que a gente tem na vida. A gente só não sabe quando. A gente não sabe se vai ser rico, se vai ganhar na Mega Sena, se vai acontecer um acidente. Mas, no morrer, a gente sabe que vai. Se aquilo que a gente sabe que vai acontecer com a gente, por que não se preparar? Eu acho que é algo um pouco meio estranho. Se a gente sabe que vai acontecer, então vamos nos preparar para ela. O temor da morte ocorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Ou seja, vamos tentar, através da doutrina espírita, conhecer um pouco o que poderá acontecer conosco. Para que a gente se prepare um pouco, para que aquilo não seja desconhecido. Então, dentro desse assunto, continuando, Allan Kardec também diz. É indispensável que se faça o estudo breve da teoria para todos aqueles que querem evitar os inconvenientes e pouco peculiares à experiência. O que é isso? Ou seja, antes de a gente, antes de acontecer na prática, vamos nos preparar. Quando você vai fazer uma prova, teoricamente você se prepara para aquela prova. O que Allan Kardec está nos dizendo aqui, é que a gente tem que buscar isso aí. A informação, ela não é para ficar no livro. A morte é para todos. Bom, vamos falar um pouquinho agora da biologia da morte. Ou seja, dentro da fisiologia. Como que acontece? A morte na fisiologia, na biologia, é algo natural. Faz parte do nosso nascimento e o nosso, nossa vida e a nossa ira. Nós não vamos se nós não chegarmos. Se a gente chegou, a gente tem que ir. Isso é um fato. Então, é um processo biológico natural. Acontece com todo mundo e em todas as instâncias. Morte celular. A morte celular, porque eu coloquei aqui, desde o início, quando a gente nasce, até morrer, eu vou falar algo para vocês. Você não é o mesmo. Em momento algum, do nascer ao morrer, você não é o mesmo. Porque as células do seu organismo, milhões todo dia morrem e milhões renascem. Isso chama-se acupitosa. É uma morte programada. Como também quando a gente vem para cá, a gente tem a nossa programação. Então, dentro do nosso organismo, o fenômeno do nascimento e da morte está expresso. Nada que acontece é diferente. Então, quando a gente tenta imaginar que tudo é difícil, que tudo é complicado, mas as coisas estão dentro de nós, estão do nosso lado, a gente não dá a mínima atenção. Esse fenômeno é todo dia que acontece. Nós temos trilhões de células, mas milhões todo dia nascem e morrem. Isso aqui é um exemplozinho. É uma célula morrendo. Quando o processo de morte dela. Aqui você tem uma célula em 3D e isso aqui. Isso aqui é o núcleo da célula. Então, esse processo de morte e o nascer de uma morte, todo dia acontece. É o ciclo pelo qual também nós estamos. Medo da morte. E nós também temos um problema sério com o medo da morte. Não é o medo de morrer. É o medo dela em si. Então, desde a gente pegar lá no passado, lá atrás, a gente começa a perceber que as religiões e seitas começaram, embutiram nas pessoas a morte como se fosse um castigo. E que quando ela morresse, era para pagar o seu pecado. Mas, por que que se fazia isso? Porque era uma forma de dominar os fiéis, de manipular as pessoas. Então, faz o que? Coloca o medo nas pessoas e depois você manipula. Porque é muito mais fácil. E isso perdura muito até hoje. A gente tem medo de morrer. Porque a gente pensa, será que vai doer? Será que vai sofrer? É um local desconhecido? Não sei. A gente já foi para lá. Tenta buscar na memória. Está aqui. Estamos do nosso lado. Por que será que é tão desconhecido assim? Perderam. Agora, perderam aqui. Perderam a família? Está bem? E perderam os bens materiais. Vai ficar pobre? Não vai poder levar? E aí? Como é que faz para levar? Estão esses mesmos. Estão tudo embutindo na pessoa. E aí ela fala assim. Não. A morte vai frio. Não quero falar dela. Né? Né? Que é só um gatuzinho, né? Mostrando aí o sinal da morte aqui. E o nosso amigo aqui com um pouco de medo dela. Não. Vai para lá aqui. É outro. Sou eu não. Né? Medo de não mais viver. Esse medo de não mais viver, Sendo medo de morrer, demor a morte. Isso é bom Esse lado aí é bom Esse medo Porque está ligado diretamente ao instinto de conservação Ou seja, conservação da nossa vida Para que a gente tem que se conservar E não querer morrer? Como é que a gente vai cumprir a nossa missão aqui Se a gente for antes do tempo? Então esse estilo que a gente tem de conservação É para que a gente permaneça aqui na Terra Tentando cumprir a nossa obrigação Visão Espírito da Morte O que é a morte? A morte é o desligamento da alma Ou seja, vamos explicar um pouquinho para ficar um pouco mais fácil Alma e Espírito A alma, nossa, está ligada ao corpo Quando a gente morre, ela se desliga Ao se desligar, ela é Espírito Então, certas terminologias diferentes Então, quando você fala alma, ela é encarnada Espírito, desencarnada Então, fica mais fácil para você saber quem que é Esse desligamento da alma Ele ocorre, geralmente, de forma gradual Não é de forma abrupta E é feito de célula a célula A ligação é célula a célula E já tem estudo Dentro da área científica Ligando Os pontos de energia na célula Onde se liga Se ligaria a alma Porque é como ela se liga Nós teríamos como fiozinhos Fiozinho por fiozinho Onde se ligaria o dentro da célula Estão dentro da ciência Agora não é mais inteligente Isso é dentro da ciência Existe um livro chamado Biologia da Crença Onde ele já se comenta isso aí Mundo Espiritual Geralmente eu ouço dizer Que o morrer A morte É a gente voltar para o mundo espiritual Agora eu vou perguntar Quando é que a gente saiu do mundo espiritual? Quando? Eu estou aqui Eu estou A nossa ligação A alma Ter espírito E corpo Então nós temos O perispírito Ligado ao corpo O perispírito Ligado à alma Onde está o perispírito E a alma? Em que local Eles estão? No mundo terreiro Ou no mundo espiritual? Se ele está No mundo espiritual Como é que a gente Sai do mundo espiritual? A gente não vai sair A gente continua lá A gente está No mundo espiritual Nosso corpo está aqui Aquela frase Quando a gente tem que carregar A mala É mais ou menos isso É o espírito Carregando a mala Somos nós Nós é que ficamos Atravocando o corpo Desculpa O espírito Ele quer liberdade E nós estamos Prendendo ele aqui Por quê? Com os problemas Que ele fez lá atrás Né? Então pensar que a gente Vai mudar O nosso mundo Mentira Não vai A gente nunca saiu A gente está lá Né? Então diz assim Ó É André Luiz No seu livro O Missionário da Luz Logo nas primeiras páginas Quis A morte quísica Não é o fim É pura mudança De capítulo No livro Da evolução E do aperfeiçoamento Se a gente tiver Um livro Da nossa história E a gente começar A escrever Cada capítulo É uma encarnação Que a gente passa Aí a gente Quer saber Se vai ter Infeliz Ou vai ter Vários capítulos Né? Eu lembro De uma encarnação minha Quando eu já estava No mundo espiritual Onde eu via Vários companheiros Espíritos Carregando Livinho E eu tinha Uma carregalinha Carregando o zinho Que a quantidade Da fruta grande Porque ela não é pequena Não Esse livro aqui Não deu A desencarnação Bom Fatores que podem Influenciar O desenlace O desligamento Da alma Com o corpo Tá? Idade Você é jovem Você é criança Você é jovem Você é velho É... Conhecimento O que ele tem Se ele for Um materialista É uma situação Se ele for Uma pessoa purificada É outra Né? É... Então A... A idade Né? Os fatores aqui Eu também Estou perdendo um pouco Aqui no meu Coisioneiro A individualidade A individualidade A individualidade é o seguinte Quando a gente Quando a gente desencarna A gente se desliga O corpo A gente continua a ser A mesma coisa que a gente é O mesmo conhecimento que a gente tem Continua Aquilo que a gente pensa Continua Então A vida Ela não é o fim Não tem fim Ela é só uma continuidade Porque Já que o seu espírito Nunca sai do mundo espiritual Ele não morre Então Você só tem essa mudança Você se agradece O espírito só se livra Da lá Então A vida Ela continua Não tem mudança Não tem morte Né? Então Essa individualidade Que ele mantém É para só comentar Que ele mantém As mesmas características Ele não muda A hora que eu morrer Eu vou ser outra pessoa Não Tudo que você fez Você vai carregar junto Tudo que você aprendeu Você vai carregar junto Né? Recordação Da vida terrena Isso aí se diz assim Né? Alguns livros Dizem que Um pouco antes Quando a gente já está No nosso leito de morte Quase para desencarnar Né? Um pouco antes Quando a gente tem Só um filmzinho Meio equilibrado É Se diz Se passa Um filme Na nossa Na nossa Vista Mostrando tudo O que a gente fez O início Do nascer Ao morrer Tudo o que a gente fez De bom E tudo o que a gente De mal Né? Aí os filhos Eu já estava Pensando assim Eu acho que É para mostrar Para o indivíduo Que caminho Ele vai Que já fica mais esperto E fala Opa Eu vou para aquele caminho Lá Né? Então já vai escutando Já sabe o que vai enfrentar Né? Tem as questões Onde ela Acabou de falecer Então já começa O desprendimento Geralmente Eu vou falar um pouquinho Para frente O desprendimento Começa antes Melhora da morte O termo pode ser estranho Mas é assim Que eu vejo O que é a melhor Da morte Quando lá no livro Dos mensageiros Tem inclusive Uma passagem Para no final Onde tem um senhor Que ele está Para Para falecer E a família Talvez seja Tudo dependente dele Né? Não quer que ele vá Gosta muito dele Então fica ali do lado Ele estava no hospital Então fica ali do lado No hospital Não vai não Por favor Fica Se você for O que é que vai ser de mim? Né? Então fica aqui Todo mundo rezando Para não deixar O desencargo Que ele aconteceu Né? E isso Os espíritos Ficam tentando Fazer esse desencargo E aí O pessoal rezando Para que ele fique Para segurar Aí os Eu testei aqui No exemplo Aí Os espíritos É Como lá E dão tipo Um passe No Futuro de fundo Né? Dão um passe Nele Para que ele Melhore Então Volte um pouco As suas condições Vitais Ele dá uma Arrabe os olhos Pega na mão Beleza Tudo bom Chama o médico Né? Nossa Maravilha Ele tá Bom pra caramba Aí o médico Gente Vamos pra casa O pai agora Precisa de mais esposo Né? E vamos pra casa Né? Todo mundo vai pra casa Deita Dorme E aí os espíritos Fazem Aí eles aproveitam Esse período Que não tem ninguém Pra atrapalhar Ali do lado Pra fazer o desinlasse Então essa é a melhora da morte Isso Se for de experiência Todo mundo já sabe disso Já viu muita coisa Acontecer nesse sentido Né? É aquele Quando a pessoa vai A família implora Por ficar A espiritualidade Dá uma luz E aí o pessoal vai embora Para De ficar segurando Aí Corre o desincarmo Né? Isso Isso é espiritismo falando E a vida prática Nós dizemos Isso acontece Routineiramente No processo de morte Também Quando a gente tem o desincarmo Há um processo de desencarnação Porque a morte Não é No mesmo exato No mesmo momento Da desencarnação Primeiro a gente mora Depois a gente desencarna E o desencarna Pode demorar Segundos, horas Ou dias, meses Né? Anos Depende Do nível da pessoa Então Muitas vezes Ocorre o quê? Geralmente ocorre Essa turvação Porque essa turvação É como se fosse um som Que coloca O espirro A alma Que vai ser desligada Né? Em meio que somo Um som meio profundo Pra quê? Pra que o espírito Ao se desligar Ele também Fique meio que traumatizado Vamos colocar assim Né? Isso é um processo Até de ajuda Pro espírito Aí ele acorda Já no mundo espiritual Totalmente no mundo espiritual Às vezes temos ciência De onde está Às vezes não Né? Então esse processo De dormir De turvação De torpor Isso é como Pro espírito Agora vamos imaginar Num acidente Né? Então a pessoa está lá Tem um acidente Acontece Se ele estivesse ali Naquele momento Desperto Ele estaria indo pra porta Então A espiritualidade Vai lá Faz com que ele curte Geralmente eu já ouvi conversas Eu não sei se o senhor acendei O corpo dela Eu já ouvi conversas Sinto um Mesmo quando Era um desastre Bem um segundo Antes do impacto A pessoa É como se fosse desligada Então ela nunca sentiria Esse impacto No acidente Tem uma verdade Verdade, né? Então ou seja Ela se desliga Segundos antes Da morte Para ela não sentir nada E ali ela já se apaga Na hora que ela acorda Ela já acorda Sem as vestes Carnais Que a gente tem Então isso É auxílio Isso não é Imagina assim Ah, eu vou ficar Meio atordoado Não, isso é bom É pra você não ver O que está acontecendo É pra te dar tempo Pra você se recuperar Disso aí Um atalto que ajuda A gente Um pouco antes de Ou de falecer Ou a família ajuda É a oração Se o Desinfeliz Tiver Em condições E fazer a sua oração Pedindo ajuda Auxílio Pra desencarnar Né? É bom pra ele Porque ele pode Seguir Seu caminho Em paz A família Se tiver Do lado Também E rezar Por ele Né? Quem já passou O horário A gente não Contribui com nada Então a oração É uma maneira De ajudar Quem vai E talvez Acalmar Quem fica Né? É uma energia Dos dois lados Eu vou comentar Um pouquinho A morte Um pouquinho A respeito De morte Só comentando Que a A maneira Que eu vou Comentar Porque são São coisas Assim É Meio que gerais Porque a morte Tal como digital Ver Cada um Tem a sua Não é igual Pra ninguém Então falar Que vai Dessa forma Vai acontecer Isso Eu estaria Falando Mal Errado Então assim Dentro do Céu Inferno No livro Então Eles mais ou menos Comeram assim O que pode Estar acontecendo Porém Não dá Pra afirmar Bom A morte Natural É Por doença Ou por velhice Por extinção Da própria Fosse Que a Que a pessoa Tem Então Ela vai Devagar Não é Não é Súbita É bem Devagar Calma Calma Assim Pro Corpo Não Pra O corpo Tá sofrendo Pro Pra A alma O corpo Pode estar sofrendo A alma Como se diz Então Refrigera A dor Então Refrigera Pra A alma Não Pro Pro Pra A alma Então Nesse Na Na morte Natural O desligamento Geralmente Começa a acontecer Antes Então Quando a pessoa Já está ali O moribum Está ali Deitado Já está quase Em desfalecimento A espiritualidade Já está ali Do lado Começando a fazer O desligamento Do corpo E vou associar Uma maneira Como acontece A A separação O desligamento Com Os membros Periféricos Geralmente Quando a pessoa Está Pra falecer É A mão Os pés Eles ficam frios Né Por quê É Onde É Onde A espiritualidade Começa O desinlace É Nesse ponto É Nas Extremidades Ele Não Começa No coração Ele Começa Nas Extremidades Então Por isso E aí Nós vamos O que Perdendo O que O fluido Vital Então Com a Perda Do fluido Vital A gente Já Começa A perceber Já Não tem Mais Viva Sem O fluido Vital E aí Começa O que A ficar Primeiro Essa mão Associando A Fisiologia Com a Doutrina espírita Que um Não foge Com o outro Eles são Um complemento Diz Einstein Dizia que A ciência Sem religião É manta E a religião Sem a ciência É séria Negócio Assim Ou seja Não tem como Andar de maneiras Diferentes O homem É que acabou Criando A ciência Para cá A religião Para lá Se todos Todos O mesmo Criador As leis São para Todos Quem que Fez Essas leis Não é Deus Então Como é que Pode ser Diferente Ciência E religião Serem separadas Você começou Na época Do iluminismo Que eles Começaram A criar Essa questão Do materialismo Então Aí Fez uma verdadeira Separação Como se um Não dependesse Do outro E um Não fosse Um não fosse Cumprimento Do outro E os dois Não fossem Um só Se a ciência Vamos pegar um gancho Agora Para os livros Do André Luiz Se a ciência Há 50 anos Atrás 60 anos Atrás Tivesse Pegado As obras Do André Luiz A vida Eu não guardo Esse nome É a vida Em outro mundo Não A série A vida Em outro mundo Além da vida Isso Mas como é que Chama a série A série André Luiz Começa com Nosso Lar André Luiz Exageros Missionários da Lua Sobreiros da Vida Eterna São 13 Onde ele vai Comentando Sobre O que acontece No mundo espiritual E ele Come A fisiologia A patologia A medicina Se lá atrás Os cientistas Que ele tivesse Pego esse livro E tentando Investigar O que André Luiz Tinha falado Provavelmente A gente estava um pouquinho Mas adiantado Em algumas coisas Eu vou te falar Não é tudo não Mas muitas coisas Dentro da área mestre Tinha muito adiantado Aqui um exemplo Esse aqui É o livro Sobreiros da Vida Eterna Onde esse é um Diva Se não me engano Onde ele está Ele tem uma doença Então ele está Na cama Já no seu leito de morte Vamos falar assim A família dele Do lado de cá É a espiritualidade Do lado de lá E ele um pouco Antes de ele falecer Ele pede Pela sua mãe E aí a espiritualidade Vai lá E busca A mãe dele Porque quando a gente É merecedor A gente deixa As pessoas Que a gente gosta Aqui Mas a gente vai encontrar Pessoas Que Nos deixaram Amigos Os familiares Estavam lá também Então aqui No livro Obreiros da Vida Eterna Ele mostra um caso E aqui por exemplo Ele está ligado Ao corpo Porém percebe Aqui Ele está naquele estado Que eu falei Meio de entorpor Meio de perturbação Meio de sonolência Que é para o próprio Bem dele É para ele não passar Por todo esse processo De desligamento A hora que ele estiver pronto Tiver tudo acontecido Recuperado Aí eles Faltam ao normal Morte e súbita Bom Nós temos Morte natural Morte e súbita Vamos falar um pouco De cada um Só lembrando que Que eu falar Que pode ser Não significa Que é igual Para todo mundo Bom Morte e súbita Da relacionada Aqui Morte e súbita Eu vou falar De três fatos Essa de atos De violência Ou não violência Pode ser Um assassinato Pode ser Um acidente Vou falar Do aborto Que também É uma morte súbita E vou falar Do suicídio Que também É outra morte súbita Então Nós vamos ter Três situações De diferença Os atos De violência Ou não A não violência Seria uma parada cardíaca Por exemplo Então Todos esses São mortes súbitas Que acontecem De repente Quando a gente Não está Prevendo Aquilo que vai acontecer Então Quando ocorre Essa morte súbita Esses processos O desligamento Começa Depois Realmente Quando o mundo Ele não começa Antes Como na morte natural Ele começa Depois Por quê? Porque não estava preparado Então ele começa Depois E aí O grupo Entra Na mesma situação Aquele estado De torpor Aí Eu vou perguntar Para onde Eles vão? Sinceramente Não sei Por quê? Porque cada um Vai com seu rumo E por que Cada um Tem barco Soco? Nós aqui na Terra A gente Tende o quê? As afinidades Temos Temos os grupos Por afinidade O grupo do baralho O grupo da bebida O grupo do trabalho O grupo do futebol E os espíritos E a alma Quando elas se desligam Também Então elas vão procurar O quê? Quando se desligam As pessoas Que são afins Delas Né? Eles não vão procurar Pessoas Não adianta ser Uma pessoa Que gosta Que é do mal Procurar Um espírito de luz Não vai procurar Porque já Só por ser a luz Já prepara ele Então se a pessoa Que faleceu É do mal Vai procurar Os companheiros Eles Se é do bem Vai ter pessoas Lá Para ajudar Na sua Na sua Desencarnação O amor Bom O amor Do natural E o novo caso O amor Do natural Geralmente Nos dizem Nos livros Que Às vezes É que Fala que a família Ou a pessoa Passe por uma prova Né? Que no Alguma coisa Que ela fez No passado E ela precisa Passar por isso Né? Perder essa criança Como uma prova Para ela Né? Como ela vai se desligar Provavelmente deve ser Como vai reagir Em relação a isso Né? Eu aprendi Que um pouco É... Ou às vezes Não Às vezes pode ser A criança Que vem Né? É, não Eu ia falar Às vezes Quando nasce E vai Em seguida Né? Mas não é Esse caso O aborto É antes De nascer Né? Porque quando a pessoa A criança Nasce Em vai Ó Às vezes É para ficar Alguns dias Que ela precisa Entrar na terra Ou é Pocou A prova Também A família A gente não sabe Né? Tem várias Possibilidades O aborto Provocado Ele é A Estou voltando Ao aborto Natural Quando Ocorre A fecundação Ou seja O espermatozoide Penetra No ovo Formando O embrião Ali Começa Já A ligação Do espírito Com o corpo É nesse ponto Ou seja Na fecundação Que começa Isso aí Então A vida Já começa Ali Na visão Espírita E pelo que Nos dizem Dos espíritos No livro De André Luiz Tem algo Isso No missionário Da música Ele comenta Sobre A reencarnação De Sergismundo Então ele vai Contando Iniciosamente Como que é O processo De ligação Do espírito Com O organismo Com o embrião Né? Então assim Geralmente Esse espírito Que foi aportado Ele volta Espiritualidade Amiga O recebe De volta Vai para Onde tem Normal Sem problema Nenhum Isso É o que a gente Vê Nesse caso Em específico Não tem dor A espiritualidade A espiritualidade Vai lá Para ajudar Para Mostrar Levar para Alguns Hospitals Se for necessário Mas a mim Não acontece nada Em relação Para a alma O provocado Ele é um crime Ele entra como um assassinato Perante a lei divina Porque você está matando Porque você está matando O inferno Como eu disse aqui Já existe Ele já está internado Já tem um espírito ali Mas não é mais espírito Tem uma alma ali já Então o aborto provocado Ele é um assassinato E quando a mulher Provoca esse aborto Ela fere O seu bem espírito Essa marca Fica com ela Quando ela Passar Desencarnar Quando essa mãe Desencarnar A marca Do aborto Estará com ela Permanecerá Até ela Em próximas vidas Recuperar isso aí Às vezes o aborto Pode ser devido A um caso desse Que a mãe provocou Vai saber A gente não sabe A criança O bebê Aliás A alma que foi Desenlaçada Do menê Dependendo do espírito Como ele estivesse Como o espírito Bem revoltado Bem nervoso Ele pode Voltar E ela Ficar oxigando A mãe Né Não é Se for Mais calminho Tudo bem Continua Mas Ele está vindo Para cá E aí E aí E aí Você corta A vinda Dele Ele se preparou Para ver Você vai lá E simplesmente Corta E a reencarnação Quem for ler Ela é Demorada Ela não é feita Numa reunião De um dia De uma hora É um processo Que demora Tempo Aí a pessoa Vai Ou chegar Ou voltar A terra Para ver Se eu consigo Pagar Meus pecados Vamos falar assim Porque pecados Não existem Não Aí vai lá A mãe E corta Todo esse planejamento Né Então Ela vai ter Assim Quando Em próximas vidas Tem que Acertar Isso Como Eu estava falando Que ele é um ato Consciente Porque ela faz O que ela quer E só existe Uma maneira De se lesar O P Espírito É o ato Consciente Voluntário O suicida Ele faz Um ato Consciente O amor O amado Consciente Da mãe Ela vai Alisar O perispírito Da criança Ela vai Alisar O perispírito Dela E aí Cada um Que tem a coragem Ou não De fazer isso Dentro Ele é de morte Súbita Suicida Suicida Se diz Que É É a pior Passagem Que tem No mundo Espiritual É onde Ele vai Realmente Sofrer As dores Tudo aquilo Que ele fez Porque ele também Cometeu um ato Consciente Por vontade própria Ele interrompeu A vida Que ele Ele veio aqui Para fazer uma Programação Ele fez uma Programação de vida Para tentar Reaver Aquilo que Ele cometeu De errado No passado Aí ele volta Para cá E ele interrompe Foi um crime Porque ele interrompiu Aquilo que Deus Deu para voltar Aqui É porque a gente Tem ouvido dizer Segundo relatos Hoje não está mais fácil Para se voltar Para cá A filha é grande Né Então essa pessoa Vai voltar para lá E tem que esperar Muito tempo ainda Vai sofrer muito As dores Aquilo que fez Se tomou tiro Se não foi bobo Né Além de exaltar O Espírito O que ele fez Ele vai ficar Segundo nos dias Dos relatos Um touro Muito grande Nada comparado Ao que nós sentimos Aqui na Terra Aqui É uma passagem Que eu vou ler Do Memórias do Suicida Da Ivone Pereira Né Eu acho que ali Quem quiser aprender Um pouquinho de suicídio Eu acho que ali Que é o Que é o DIC Né Então Camilo Cante do Boteiro Na verdade É o Camilo Castelo Branco Quando ele se suicidou Então ele conta Para onde ele foi E o que ele passou Então logo no primeiro capítulo Ele diz o seguinte O vale dos leprosos Lugar repulsivo Da antiga Jerusalém Então nós vamos recordar Lá atrás Que todas as vezes Se falava Os vales dos leprosos Quando os leprosos Eram dos leprosos Só ficavam eles Onde uma pessoa Que não tinha a lepra Não iria Eles ficavam abandonados Sem os leprosos Seria Olha só O vale dos leprosos O lugar repulsivo Na antiga Jerusalém Seria Consolador Estágio de repouso Seria 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 Um descanso Comparado Ao local Que tem Que descrever Aí foi Não sou eu Que estou dizendo É Camilo Cante do Boteiro É ele Que está contando A história dele Porque ele foi No suicídio Então ele está contando O que ele passou O que ele está Referindo Dizendo que aqui Nada que a gente Sente aqui Se compara Com o que a gente Sente lá Mesmo porque A gente se desliga Um pouco desse corpo E aí fica A gente fica Com toda a carga Espiritual mesmo Então as sensações São muito maiores Tanto boas Como ruins Aqui é uma Uma charge Por que a gente Se mata É mais fácil Do que Do que Ter que matar Todo mundo Uma charge Dizendo aí Tem uma brincadeirinha Talvez possa Isso aí também Porque o suicida Se mata Já que ele não pode Ou não quer matar O outro Então ele vai lá E se suicida Só dizendo Que o suicida Se não for por obsessão Ou algo assim Ele é Uma pessoa Altamente egoísta Altamente egoísta Porque só está pensando Que sim Ele quer se livrar Do seu problema Só que ele não está pensando No problema Que ele vai deixar Para a família Se alguém vai chorar Se a família dele Vai ficar desconsolada Ele não está ligando Está preocupado Por favor dele Então eu acho Que o suicida Na minha opinião É a maior coisa que tem Por isso que eu acho Que como dentro Lá que a gente fala O egoísmo É algo muito grave Que a gente teria que combater Dentro de uma reforma íntima Talvez seja isso aí O porquê O castigo ser pior Por pensar só em você E quando Se diz que é Só pensar nos outros Deus vai amar os outros Como nossos irmãos Como a nós mesmos Ele não Ele só pensou nele Ele não amou ninguém Só preocupou com ele Só amou ele Os indecisos Os indecisos Segundo o que a gente Deu de relato É a maioria O que é o indecisos É aquele cara Que vem aqui Para um programa Na terra Se tentar Se aperfeiçoar Tentar se evoluir Ele vem aqui E não faz nada Não faz nada Ele não faz nada de mal Mas também Não faz nada de bem Ele não tem falta Mas se ele não tem falta grave Ele também não tem medo Ou seja Do jeito que ele veio Ele volta Dentro da evolução O que ele fez Nada Segundo O que eu estava Cumprindo A maioria Das almas Estão Neste Livro É o que volta Do mesmo jeito Que eu Ou seja Além de não fazer nada Atrapalha a vida De outros Poderia ser Castigado Por egoísmo Também Então Esse aí Esse é um É um caso Assim Quando É um caso Que mais pode Pode ter variações No desencargo Quem pode ter Como o outro Eu só Pode não fazer Uma Mas também Não Ah Não sei Que vai Vem ao centro Espírito Vai à missa Mas também Não faz nada Vem daqui Do lado Só vai Senta Cumpre A sua função Social Para todo mundo Vê E depois Volta para casa Então Essas pessoas Como não aprenderam Nada É A maioria das pessoas Que mais gostam De ficar deitado Ou apetido Sentado Sem fazer nada Não sei Aliás Quando eu falo É preciso Não é o cara Que fica Não é o cara Que não sabe O que vai fazer Na vida Se vai trabalhar Se não vai Não É o cara Que espiritualmente Não faz nada Não sabe o que faz Não pode trabalhar E se violar Não tem problema Mas espiritualmente Não fez nada Não procurou Se desenvolver Pode ser pobre Não tem problema É outro Também Não procurou Se desenvolver Então Não é De trabalho Então Geralmente Esses espíritos Eles fazem o que? Aí Como você tem Uma variedade Muito grande Aí Esses aí É um produto Quanto é ruim Cada um Realmente Vai procurar o seu Uns que não acreditam Na vida pós-morte Ao acordar Daquele sono O desinlasse Ele pode achar Que ele está vivo ainda E ficar por aqui mesmo Bondando a casa Como tem vários relatos Que dizem assim A pessoa diz Não Eu sinto Que fulano Está na minha casa E está O que você acha Por que? Ele está tão apegado Aqui Ele não vai para outro lugar Galera Vamos pensar o seguinte Vamos imaginar Que o mundo espiritual Fosse desconhecido Para nós Quando No caso do desincarne Você procuraria Ficar onde? No lugar que você conhece Que é aqui Ou no local Que você desconhece Então a tendência É ficar por aqui mesmo Vamos ficar em casa Vamos imaginar um viciário Um lugar que gosta de fumar Né O cara de falecer Não vai ter cigarro Ele precisa ficar aqui Se ele quiser dar uma estragadinha De vez em quando Ele tem que encostar em alguém Para dar uma estragada Então não adianta ele ir lá para cima Porque lá em cima Não vai ter nada Nos montos superiores Não vai ter nada Então tem que ficar aqui embaixo mesmo Entendeu? Vai ter que encostar em alguém também Né Então Por isso que eu comentei Aqui geralmente A maioria dos Espíritos Estão aqui mesmo Mondando Passeando Né Sem saber o que estão fazendo As crianças A criança Quando ela falece Isso é unânimo Todas as vezes que eu ouvi A criança Ela é Pancarada Ao desencarnar E O desenlace dela O desligamento dela É extremamente calmo Tranquilo Por que? A criança Não tenha Pego a materialidade Ela não tenha Graças a Deus Ela não se tornou adulta ainda A gente acha que Que vai ser adulto A gente acha que vai melhorar É o contrário Infelizmente A criança tem que ser Não se tornando adulta Então A criança Ela é sempre Preparada Ela não tem problema nenhum Com dor de desligamento Quando ela se desliga Geralmente Os parentes Os amigos Já estão lá Para recebê-lo Ela é encaminhada A um local Para recuperação Né Então A criança Nesse ponto Ela fala Não É um só A criança não só É a única A criança Ela realmente É amparada Ela é confortável Não poderia ser diferente Velório 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 é algo Antigamente Velório era algo De solidariedade De sensação de solidariedade Realmente A família Ou os amigos Ficavam triste Pelo Existir A respeito Por favor Velório Parece gênero Você vai lá É um conversando De moda Outro falando De futebol Outro falando De churrasco E Quisá Estão falando Do mal do defunto Também Pode ter certeza Do mal do defunto Também estão falando Ou seja Quem respeita A galinha Teoricamente O lugar é horrível Para quem está desencarnando É o pior lugar Para quem nós pegamos Por exemplo Aqui nós estamos vendo Um velório Espiritualidade aqui O Dimas Que está estando Apagado aqui E a mãe dele Segurando ele Agora imagina o seguinte Você tem uma pessoa Realmente estão sentindo A morte dele Com um tipo de vibração O outro falando De futebol Com um outro tipo De vibração O outro pensando No churrasco Que vai sair daqui a pouco Do velório É um outro tipo De vibração O outro falando Um mal do defunto É um outro tipo Agora imagina Esse bom Doado de vibrações Chegando No espírito Na alma No espírito Do desencarnado Isso aí Para ele É traumatizante Também É ruim Para ele Não é bom Então assim Um consigo Seria o ideal Para a velória Se não for Para respeitar Vai embora Não fica Esse negócio aqui Ah O fruto desencarnado Quanto menos pessoas Estiver Melhor Então aquele Velório Nossa Estava cheio De encarnado E aquilo atrapalha Desencarnado Para caramba Aquele homem Não tem ninguém Os desenlace É o que mais Ocorre calmamente De maneira Entramada A gente ainda Não sabe Respeitar Ou desaprendeu A respeitar Esse momento Da família Bom Allan Kardec Diz o seguinte Cada um Morre Conforme viveu Não é bom Onde Não é bom Onde Né Não é bom Onde Se Hacete O que a gente faz aqui, a gente continua lá, mas a gente quer fazer o mal aqui, ir lá, ir para a Esquerda Crística, não tem jeito. Seus companheiros vão estar lá te esperando também, seus amigos daqui vão estar lá também. Bíblia sem Romanos, carta de Paulo de Tarso aos Romanos, capítulo 2, se não me engano. Vamos ver aqui, capítulo 2, versículo 4, Romanos, capítulo 2, versículo 6. A cada um recebendo as suas obras. Allan Kardec que veio depois, simplesmente ele confirmou o que Paulo de Tarso já tinha falado lá atrás. As coisas estão escritas, a gente só vai ver porque não quer, como entende porque não quer. Está escrito, a gente só entendeu. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Então, independente da classe social ou não, da cor, do sexo, para Deus não existe isso. Aquele que eu já estava comentando lá no Obreiros da Vida Eterna, o Dimas, ele é uma pessoa extremamente boa, de coração duro. Ninguém conhece ele na sociedade. Ninguém, quase. Ele é desconhecido. Mas ali vocês viram, tinha lá meia dúzia de espiritualidade, mas ele é extremamente conhecido na espiritualidade. Terminando aqui os slides, depois eu vou colocar uma oração só para a gente finalizar. Aqui uma troca do Espírito Meimei, psicografada pelo Chico Xavier. Então, para aqueles que se amam, a morte aparece em vão. Pode trazer saudade, mas nunca separação. Então, a morte é isso. Não tem separação. É só um período de distanciamento. E aí Obrigado.